Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais de 15 suculentas de sol pleno. Suculentas bem resistentes que vocês podem cultivar no sol, que precisam de muito sol. Lembrando sempre de fazer a adaptação da planta, tá? Se você já gostou do tema, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e também se inscreva na nossa página do Instagram. Arroba by underline Fernanda Campos. O link está na descrição desse vídeo. Bora então para o nosso vídeo de hoje. A primeira lindeza que eu quero deixar para vocês, que é uma suculenta que gosta inclusive de ser cultivada no tempo, tá? É uma suculenta bem rústica, queria mostrar os peixinhos, nem está dando reflexo. É uma suculenta bem rústica, que ama ser cultivada no tempo, que é a Echeveria glauca. As minhas eu estou cultivando todas no tempo, próximo ao lago aqui. É uma suculenta que precisa de uma quantidade maior de rega, tá? Ela gosta de mais água, um pouco a mais de umidade. Ela sente essa necessidade aí. Então, se você colocar ela num substrato aí e reter um pouquinho mais de umidade, ela vai gostar. Lembrando sempre que não deve ser um substrato encharcado. Então, a primeira suculentinha que eu deixo para vocês hoje é a Echeveria glauca. A segunda suculenta que eu quero deixar é a Calanchoy tormentosa. Calanque tormentosa. Eu vou pegar uma delas aqui para mostrar, ó. Essas são cultivadas a sol pleno. Elas pegam sol o dia quase todo. E olha como que estão lindas. Olha a cor dessa planta. Ela é popularmente conhecida como orelhinha de gato. É uma suculentinha aí de fácil cultivo e tem que ser cultivada a sol pleno, tá? Se vocês derem uma quantidade menor de sol para ela, ela vai estiolar e pode ser que você tenha problemas com fungo, tá? Eu vou mostrar para vocês dessa mesma espécie que está no canteiro que está começando a estar bem estioladinha por falta de sol. Olha a diferença. É a mesma planta, gente. E olha como que ela está estiolada. Olha que dó. Ela está bem estiolada. Vocês podem notar que o espaçamento entre as folhas é bem grande. Então, ela está buscando o sol aqui nessa época do ano. Nesse canteiro aqui. Nesse horário, o sol já está indo embora. Olha aqui. É umas duas e pouco da tarde agora. E olha para vocês verem. Aqui já pegou sol, mas não pega tanto sol, tá? Aqui mesmo, nessa parte aqui, pega o solzinho da manhã, assim, bem fraquinho. É uma parte que não é muito sombreada. A parte que mais pega sol é ali, ó. No verão, até aqui, mais ou menos, pega daqui para cá, já pega sol demais. Então, a gente tem que ter cuidado aí com as estações, né? Quando eu plantei esse canteiro, né? Eu não observei isso. Cada estação muda, então, a gente tem que, querendo ou não, o ideal para você fazer um canteiro é você colocar os vasos no lugar e deixar todas as estações para ver se vai dar certo. Mas a ansiedade não deixa a gente fazer isso, né? Vamos aí, então, para a nossa terceira suculenta de sol pleno. A suculentinha que eu quero mostrar para vocês, que é de sol pleno, que, inclusive, você pode ter muitos problemas com ela se não cultivar ela com bastante sol, é essa calanchó. É uma calan que também é a colher conhecida popularmente como colher de cobre, tá? Ela tem essa cor, ó, e as folhinhas dela parece que tem um veludo. É uma suculenta que é muito linda, ela fica em formato de arvoreta. Olha que lindeza dessa planta, é uma planta bem rústica e precisa de muito sol, gente, para você não ter problema com coxonilha e fungo, tá? Eu já vi muita gente que cultiva essa planta em climas frios e tem muita canseira, tá? Dá muito fungo. A minha aqui, eu nunca tive problema, desde que eu plantei, faz pouco tempo que eu plantei ela. Eu plantei ela pequena e ela se desenvolveu super bem e ainda vai me presentear com flores, gente. Olha que fofura! Assim que abrir as florzinhas, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos aí então para a nossa quarta de hoje. Gente, a quarta suculenta que eu quero mostrar para vocês, que é uma suculenta de sol pleno, é uma suculenta muito rústica, de fácil cultivo, é uma gigante, essa linda que está aparecendo aqui para vocês, ó. Olha a cor dessa planta, é uma Echeveria Gibiflora Monalisa. Essa planta, gente, é de facílimo cultivo, tá? Ela é muito, muito fácil de cultivar, vale a pena você ter na sua coleção. Ela dá um colorido maravilhoso no jardim, a cor dela é essa, tá? Ela se intensifica aí com o sol, mas independente de ter sol ou não, ela tem essa coloração maravilhosa. É uma suculenta muito rústica, você pode cultivar ela no tempo. Lembrando que, em mudança de estação, a gente tem que fazer adaptação. Por mais que a sua planta esteja adaptada a uma estação, eu costumo fazer o quê? Colocar sombrite, tá? Quando chega o verão, até as plantas se adaptarem àquele novo sol. Isso, gente, lembrando que eu falo da minha região, tá? Aqui na minha região, o clima, no verão, o sol é muito quente, tá? O clima é bem seco e quente. Vamos aí para a nossa quinta lindona, então, de hoje. Gente, a próxima que eu quero mostrar para vocês, que é a número 5, que é uma suculentinha também, que é de fácil cultivo. E fica muito linda, com muito sol. Que é esse cédumzinho aqui, ó. O cédum obeso. Olha que fofo, gente, que coisa mais linda. Vai florir, tá? Ó, para florir, gente, para ficar com essa coloração maravilhosa, tem que cultivar esse lindão no sol. Sol pleno. Ele aguenta aí uma quantidade de sol bem forte. É uma suculenta bem resistente ao tempo. Soltou uma folhinha, eu só jogo ali, tá, gente? E brota. Então, o cédum obeso, gente, é uma ótima opção para vocês aí, de suculentinha, para vocês cultivarem a sol pleno. É uma suculenta que se desenvolve muito fácil. Brota por folha, por poda, é um cédum aí que é muito lindo. Eu vou aproveitar e falar dessa maravilhosa aqui, que é a cesta, que é a calanchói humilis. Gente, as calanchóis, todas em geral, tá, gente? Pelo menos as espécies que eu tenho aqui, que eu cultivo, são suculentas de sol pleno e que agradecem esse ambiente de sol pleno e são de facílimo cultivo e ficam muito lindas se a gente cultivar elas da forma correta. Eu vou deixar para vocês, representando aí as calanques, então, calanques ou calanchóis, humilis, né, essa suculenta é muito, tem uma cor muito linda, olha que linda as florzinhas dela. São super delicadas, bem pequenas, essas aqui, ó, estão todas com ácido floral, ela dá ácido floral central, tá? Então, quer dizer que ela vai, quando acabar a floração, ela vai me deixar mudas e a planta mãe morre, tá? É uma suculenta aí que vocês podem cultivar, devem cultivar com muito, muito sol. Gente, número 7, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar essa lindeza aqui, ó, é o cédumus balmeriano. Então, se você não tem essa lindeza, gente, vale muito a pena ter na sua coleção, tá? Quanto mais sol você der para ele, mais a cor dele, laranja, se intensifica, ele chega a ficar bem vermelhinho. Olha que florzinha mais delicada, branquinha, tá? Cheinho de flor, gente, olha que coisa mais linda. Olha que lindeza, eu vou mostrar outro para vocês, que eu mostro muito aqui no canal, que está com a cor linda. Gente, olha que gracinha, esse aqui também abriu as florzinhas, ó. Eu acho essa floração do cédumus um encanto, muito linda. Olha a cor desse lindão aqui, gente, ele pega sol o dia todinho, tá? O dia todo. Vocês podem ver que nesse horário está batendo muito sol nesse lindo. Olha como que ele está colorido, muito, muito lindo. Ele não está mais colorido porque eu retirei ele um tempo daqui, tá? Quando estava em obra aqui, eu retirei porque eu fiquei com medo de quebrar, né, alguma haste. Porque senão ele estava mais colorido ainda. Gente, a número sete ou oito? Oito. Eu acho que é oito, tá, gente? Tenho quase certeza que é oito. É a Ecaeveria Gibiflora Mauna Brasileira. Essa aqui é a minha linda matriz, minha linducha. Ela é rústica, como a Monalisa. É uma suculenta também de fácil cultivo, precisa de muito, muito sol, gente. Essas suculentas, elas estiolam com muita facilidade. Então, a gente tem que cultivar elas com bastante sol, lembrando sempre de fazer adaptação. Então, essa aqui pega sol a tarde inteira, tá? Gente, a número nove é o Sedum Versadense Variação Chontalense Minor. Esse aqui, gente, ele é a cara do Versadense, porém ele é uma miniatura. Ele é bem pequeno, a roseta dele, ó. Deixa eu colocar aqui meu dedo para vocês terem uma ideia. A rosetinha dele é bem pequenininha, tá? É uma suculenta muito linda, gente. E precisa de muito, muito sol. Se você puder dar o sol o dia inteiro, quanto mais sol, mais linda ela fica. Mais vermelha, com essa coloração intensa. E menos problema você vai ter com coxonilha, tá? Porque as coxonilhas amam essa plantinha, tá? Amam. Então, quanto mais você puder aumentar a quantidade de sol, mais você vai ter, né? Menos você vai ter problema aí com pragas, com essa lindinha. E ela fica muito mais linda, ela fica com essa cor maravilhosa. É uma suculenta muito tranquila para cultivar, tá, gente? Ela gosta um pouco mais de água, mas eu adaptei ela aqui a um cultivo bem rústico. Eu molho quando eu molho as outras. Porém, o substrato dela reter um pouquinho mais de umidade. Então, a gente tem que ir adequando aí, né, ao nosso cultivo da forma que for mais fácil pra gente. Pra mim aqui, ela é de fácil cultivo, eu comprei. Quando eu comprei, era um pote 11, veio bem pouquinho. E no início, eu confesso que eu tive dificuldade com ela. Porque ela dava muita coxonilha, mas eu não cultivava ela em sol pleno. Eu cultivava ela em local coberto e não tive sucesso. Eu quase perdi, tá, até o momento que eu resolvi colocar ela no sol mesmo, no sol forte. E é uma suculenta bem resistente, bem rústica. E bem linda. Se propaga com muita facilidade por folha e também por poda. Olha que lindeza, gente. A número 10, eu quero deixar essa plantinha maravilhosa aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou deixar o nome dela aí na tela, porque eu sempre esqueço o nome dessa planta. Sempre esqueço. É uma suculenta de sol pleno, ela tá bem verde assim, por falta de sol. Mas eu vou pegar um vasinho ali que tá pegando bastante sol pra vocês verem a diferença e como é importante, como faz falta o sol pra planta. Ela não tá sem sol a ponto de estiolar, ela tá bem compacta. Mas eu não gosto muito dessa coloração verde. Eu prefiro ela com bastante sol. Quando eu plantei aqui, no canteiro, ela não era dessa cor. Mas a vantagem, gente, é que se vocês quiserem aumentar a coleção, se a planta estiver em um ambiente de meia sombra, ela vai crescer mais, tá? Porque o sol acaba inibindo aí o crescimento da nossa suculenta. Gente, olha aqui que diferente. Nem parece a mesma planta, olha isso. Parece duas plantas diferentes. Olha, gente, como que o sol faz falta pra nossas plantinhas. Eu prefiro ela assim, com essa cor. Ela fica bem mais compacta. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Só que também, gente, né? Ela verdinha também é bonita. Mas eu prefiro ela com essa cor, tá? Eu acho que ela fica bem mais linda, bem mais charmosa. Número 11 que eu quero deixar é o Sedum Pachifitum. Olha que lindo que ele tá. Ele precisa de muito, muito sol, gente, pra ficar compacto, lindo e colorido. Aqui ele tá bem verde, ó. Mas ainda não tá estiolando. Vocês podem ver que não tem espaçamento aí entre as folhas. Ainda, né? Ainda não tá. Mas ele tá bem verdinho. Eu prefiro ele bem colorido, tá? É uma plantinha de fácil cultivo. Eu acho ele mais lento pra se desenvolver do que os outros Sedums. Porque os Sedums, em geral, eles se desenvolvem muito rápido. Esse eu acho ele um pouquinho mais lento, tá? Mas ele é maravilhoso. Agora, no inverno, ele adquire uma coloração maravilhosa. Eu vou mostrar outro pra vocês que tá bem colorido. Gente, esse aqui pega só o dia inteiro. E olha a diferença. Eu sou apaixonada com a cor desse Sedum. Ele é maravilhoso. Olha isso. Que coisa mais perfeita, gente. Os Sedums, eles têm essa tendência a ficar com o caule bem alongado. Ficam até pendentes. Esse tá bem ereto, o caule. Esse Sedum em especial, ele não fica muito pendente, tá? Eu acredito que com o tempo eles ficam sim, porque a planta vai ficando, né? A haste vai pesando. E deve pender sim. É uma suculenta linda de fácil cultivo, que fica maravilhosa a sol pleno, tá? Bem rústico, né? Um Sedum bem rústico e bem resistente. Deixa eu mostrar pra vocês que lindeza dessa trácula Campfire. Eu fiz o corte aqui, ó, pra dar uma muda pra uma pessoa. E olha aqui, gente. Olha a quantidade de mudinho que já vem. Essa trácula é perfeita. Amo essa planta. Gente, a número 12, que eu quero deixar pra vocês. Essa lindeza aqui, ó, que eu também cultivo no tempo, que gosta de ser cultivada no tempo, tá? Essa aqui é uma planta que gosta de sereno, que gosta de ficar no tempo. Todo mundo que eu conheço que cultiva essa planta, fala que ela prefere ficar no tempo. E é verdade. A minha se desenvolveu muito bem quando eu passei a cultivar ela no tempo. É a Echeveria afterglow. É uma planta maravilhosa de sol pleno, tá? E que fica linda, 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 linda. Ela fica enorme, a minha não tá tão grande. Tá num pote 15, ó. Não tá tão grande porque eu fiz corte nela tem pouco tempo. Então, por isso que ela não tá com uma roseta tão grande. O caule tá cheio de bebezinho. Olha que linda. É uma suculenta e de fácil cultivo. Muito, muito linda. Ela é parente da Cante. Olha que maravilhosa, gente. É a Echeveria afterglow. A número 13 que eu quero mostrar pra vocês que tá super colorida. E eu tenho ela aqui com menos sol pra vocês verem a diferença. Vou pegar o vazinho aqui, ó. Vou pegar o outro vazinho aqui pra vocês verem a diferença. Tá aqui. Vamos colocar aqui. Ó. É a mesma planta. É a Echeveria. Se eu não me engano, é a Echeveria mini belly, tá, gente? Se não foi a Echeveria, eu deixo aí na tela. Olha que linda. Ela precisa de muito, muito, muito sol. É uma planta maravilhosa. Quanto mais sol, mais estresse ela tiver por sol, por frio, por estresse hídrico também, mais colorida ela fica, tá, gente? Essa minha aqui, ó. Ela não tá tão colorida, porém, ela tá mais cheia. Vocês tão vendo? Então, uma dica pra você que quer aumentar a sua coleção é não dar tanto só aquele sol, assim, bem, bem quente mesmo, você evitar, tá? Claro que as suculentas, todas as espécies, hein, gente? Com exceção aí das de meia sombra, aquelas verdinhas, as raústias, que elas não toleram o sol forte. O resto precisa de muito sol pra se desenvolver, pra ficar compacta, livre de pragas, tá? A gente fazendo assim, a gente ainda tem problema com pragas. Ó, essa equeveria é de fácil cultivo, muito linda, maravilhosa. Vocês acham ela aí com um precinho bom, tá, pra comprar? Ela fica em formato de arvoreta. Eu amo essa planta. É equeveria mini belly. Lembrando que se não for equeveria, eu vou deixar pra vocês aí na tela. Gente, a número 14, eu não podia deixar de colocar a crássula campfire, né? A crássula capitela campfire. Porque ela, pra mim aqui, ela é de muito fácil cultivo. É uma suculenta de sol pleno e que fica maravilhosa. Gente, ela fica vermelha. Aqui, no meu clima, tá? Nessa época, ela fica vermelha. Olha isso, que coisa mais linda. Então, é uma planta aí de sol pleno. Ela precisa de muito sol também, pra ficar livre de pragas. Olha como ela é linda. Essa aqui, ó, tá com bastante brotação nova. Olha como que tá linda. Estão em pleno desenvolvimento aí as crássulas, tá? Crássula capitela campfire. Essa planta é maravilhosa, gente. Eu amo essa suculenta. Tem gente que tem problema com ela, com o ferrugem, o fungo ferrugem. Eu já falei em outros vídeos. Aqui, ela dá assim, tá? O fungo ferrugem. Aparecem algumas folhas. Aqui tem até algumas marquinhas. Mas, eu não tenho percas por causa disso. Porque a quantidade de sol aqui... Sabe, aqui tem muito sol. Então, a quantidade de sol aqui é uma coisa... Então, eu não tenho muito problema. Você que mora em climas mais, né? Em regiões mais frias, que não tem a quantidade de sol tão, né? Tão forte, aquele sol bem... Que você não possa dar pra ela aí, no mínimo, umas 6 horas de sol por dia. Você vai ter problema aí com a ferrugem. Mas, é só vocês fazerem no tratamento, tá? Tem vários fungicidas aí, que são ótimos. Aqui, no meu cultivo, eu gosto de usar o enxofre e o sulfato de cobre, tá? Tem vídeo aí no canal ensinando como que faz a aplicação. São produtos de excelente qualidade aí. E são menos ofensivos aí pra nós, né? E pras plantinhas também. Gente, é número 15. Eu vou deixar essa lindústia aqui, que eu tô apaixonada. Como que essa planta tá maravilhosa, tá? É uma suculenta aí de sol pleno. Uma suculenta linda. Muito, muito linda. Só que... Essa aqui tá pegando o sol da manhã, porque... Eu vou fazer mudinha dela, tá? Vou tirar umas rosetas, apesar que ela tá tão linda. Tão linda, mas eu tenho poucos vasinhos dela. Gente, é uma planta muito linda. É que é a Véria pulvinata. Essa planta é maravilhosa. Ela também tem tendência a dar o fungo ferrugem, tá? O mesmo tratamento que eu fiz nela. Eu fiz em algumas crássulas também. Tem vídeo aí no canal. É só vocês darem uma olhada. Mas de antemão eu já falo, tá? Que é bom vocês usarem o sulfato de cobre. E o enxofre também é ótimo, tá? Eu fiz. E rapidinho a planta já tava livre aí. Já começou a nascer brotação nova. E ela se recuperou rapidinho. Então, é uma planta de sol pleno. Quanto mais sol vocês derem pra essa planta, gente, mais ela vai ficar linda, maravilhosa. E mais rústica, tá? O sol, ele rustifica muito a planta. Olha que linda que tá. Imagina se essa planta tivesse aí pegando mais sol, gente. Ela já tá tão colorida, tão linda. A número 16, opa, que eu quero deixar pra vocês, é uma plantinha bem comum, tá? Comum. Quando a gente fala comum, é uma planta mais fácil de achar que muita gente tem na coleção. Que eu vou deixar aqui pra vocês, que é uma ótima planta e pra vocês cultivarem no tempo, no sol pleno. Que é o Graptocedum bronze, gente. Olha como que é fofucha essa planta. Olha a cor. Quanto mais sol, mais bronze ele fica, tá? Olha que lindo. Esses aqui, ó, estão há poucos dias aqui no tempo. E já estão bem coloridos. Olha isso. Não tá dando pra ver direito por causa da terra de automassa que eu apliquei. Ó, e fica essas manchinhas nas folhas. Porque eu gosto de aplicar. A gente geralmente aplica esse tipo de produto. Uma dica aí extra pra vocês. E espera, tá? A gente rega e aplica. E a gente demora um pouco pra fazer a próxima rega. Pra aproveitar melhor o produto, né? Gente, deixa eu pegar aqui a número 17. Tá num vasinho bem lindo que eu quero mostrar. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Esse vasinho eu fiz... Eu fiz corte, tá? Da minha matriz que tava aqui. Escorte de uma delas. Porque eu queria um vaso cheio. Inclusive, já mostrei pra vocês. E coloquei folhinhas. E esse aqui foi o resultado. Essa é a Echeveria Milky Way. É uma planta maravilhosa, rústica, gente. Podem cultivar ela no sol, no tempo. Porque ela vai amar. Olha a coloração que essa planta tá. Como que ela fica compacta, linda. E isso você só consegue cultivando ela a sol pleno, tá? Olha como tá maravilhosa. Gente, a última que eu quero mostrar pra vocês. Que é a número 17. Que é a orelha da Fiona. Olha que maravilhosa. Parece que tá dando sombra aqui. Olha que linda. Como que essa planta é linda. É uma planta também que precisa de muito, muito, muito sol. Pra ficar linda assim. Bem colorida. Olha a cor dessa planta. Cultivo ela no tempo, tá? A orelha da Fiona, gente. Ela tem esse aberto aqui, tá? É bem aberto. Não é como a orelha do Shrek. Olha que formato de arvoreto mais linda. Essa planta é linda, 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 tá? A gente só tem um pouquinho de dificuldade pra fazer muda. Tem que ter cuidado quando coloca a muda aí. Pra enraizar. Pra não apodercer o caule. Porque a muda nova é bem sensível, tá? Com relação ao cultivo dela aqui. É bem tranquilo. É o cultivo como cultiva as outras. A rega também do mesmo jeito. Quanto mais sol, mais linda. Mais colorida. Ela fica. Tá bom? É uma suculenta aí de muito fácil cultivo. E de sol pleno. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu passei pra vocês 17 suculentas. 17 opções aí de suculentas que vocês podem cultivar a sol pleno. E se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe o nosso vídeo com quem gosta de suculentas, de plantas, de jardim, de jardinagem. E eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.